Mais uma vez, a gente vai ter que interromper o futebol pra poder falar de cenas lamentáveis, de uma pancadaria que aconteceu fora do estádio. Pode botar o som na tela aí, vá! Primeiro assim, que a gente tem que destacar que muitos ambulantes, né, vendedores ali, comercializando cervejas refrigerantes com garrafas de vidro. E essas garrafas, elas foram utilizadas, inclusive, como armas nessa confusão. Isso aí aconteceu na chegada de uma torcida organizada do Vitória, são essas as informações que a gente tem, né? A confusão aconteceu com a torcida do Barcelona, pessoal do interior do estado. E aí, cadê a polícia militar? A polícia militar acaba chegando depois, mas ainda assim, já depois que a confusão estava instalada. Então, todos os dias a gente comenta aqui, a gente briga pra que tenhamos clássico com duas torcidas, que as duas torcidas possam voltar ao estádio, mas fica cada vez mais complicado pra pessoas que defendem como eu chegar aqui pra argumentar. Porque enquanto o código penal não for mudado, enquanto a gente não tiver leis mais sérias pra punir os CPFs e não somente ficar falando de organizada, porque a sensação é essa, de que a polícia chega, faz a detenção, leva pra delegacia, é feito apenas um termo circunstanciado e eles estão soltos. Então, até quando isso vai acontecer? Vamos ter que trazer alguma morte aqui no cenário do futebol baiano pra gente lidar? Jogo Barcelona, torcedor e vitória. Não foi clássico Bavi, não. Então, realmente complicado o que aconteceu, né, Silvana? Sem dúvida, Fábio. E é aquela discussão, como você falou, né, pra gente que defende, e eu também, essa harmonia no estádio de ter a torcida mista. A questão é, um ponto importante que você trouxe aí, porque a gente tirou o que seria um problema dentro do estádio e esse problema tá nas ruas, né? Não há essa prevenção e até, como você falou, a presença da polícia militar nesse entorno, digamos assim, né? São cenas que a gente não quer ver, mas que precisa, de fato, ter essa mudança aí, como você disse, ter o CPF. Não adianta, foi lá, prendeu, daqui a pouco soltou e já tá todo mundo aí pro próximo jogo, né? Pra gente até ser justo, né, aqui em Salvador, o Bep, ele faz esse acompanhamento. Eu não sei como é que foi essa estrutura no interior do estado. Lá no interior. Porque, assim, acho que pouco se imaginaria que num jogo entre Barcelona e Vitória, no interior do estado, pudesse acontecer uma cena lamentável como essa, né? Então, tá aí o registro, a gente não queria parar o futebol pra falar sobre isso, mas é necessário, é preciso se discutir.